Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, numa aula mega importante para você que presta a USP, o vestibular da FUVEST. Primeira dica já matadora, tem que estudar, não adianta assistir videoaula, assistir aula presencial e fazer exercícios, mas não fazer qualquer exercícios, fazer exercícios de vestibulares de São Paulo, fazer exercício da UNESP, da UNICAMP, da FUVEST, no mínimo dos últimos três anos. Não adianta fugir dessa receita, que é a receita do sucesso, que é a receita da sua aprovação. E hoje vou passar aqui um plano de estudo para você, cara, estudar assertivamente aquilo que mais cai na prova da FUVEST. Então fica ligadinho, já pega o papel, anota, já dá o print da tela, ó. Deu o print? Deu o print. Depois anota em cima aí as coisas que eu vou falar para vocês, em cima do nosso plano de estudo. Plano de estudo para geografia. Nós temos aí dez questões na prova que tem que ser acertadas. Fora que a geografia, ela permeia a literatura com a obra Vidas Secas, que está sempre presente na lista obrigatória da FUVEST. Fora que te dá um suporte para uma redação, te dá um suporte para responder questões de história, de sociologia. Então, ó, é importante. Fora aquela galera que tem geografia na sua segunda fase. Aí, cara, aí o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá, ó. Eu separei aqui em três grandes blocos. Então eu tenho o bloco Espaço Geográfico Brasileiro, eu tenho o bloco Espaço Mundial fazendo um link com a globalização e aqui eu tenho um blocão importantíssimo que é meio ambiente, cartografia e o planeta Terra. Então eu separei em grandes blocos e dentro desses grandes blocos vai ter aquilo que você tem que focar mais na prova da FUVEST. Então vem cá, vem cá, vem cá. Quando eu falo de Espaço Geográfico Brasileiro, o principal tema que cai na prova é setores da economia. A distribuição das atividades econômicas no território nacional. Hum, mas Geama, explica melhor isso, eu não tô entendendo. Vou te explicar. Você tem que saber onde se localiza as indústrias no território brasileiro. Então, por exemplo, você já sabe que há uma concentração grande no Sudeste, principalmente em São Paulo, na grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Pegando um gancho ali no Vale do Paraíba, da ligação das duas grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Ali também tem uma grande concentração de indústria. Subo mais um pouquinho, chego em BH, a capital mineira. Também tem uma grande concentração. Suave, tranquilo. Descendo para a região ali do Rio de Janeiro, nós temos Niterói, Seropédica, também com uma grande concentração de indústrias. Suave, tranquilo. Descendo para o sul do país, Curitiba também tem a indústria automobilística como destaque. Então, entender como essa distribuição é mega importante. Lembrando também da Zona Franca de Manaus, o grande distrito industrial da capital do estado do Amazonas. E voando para o Nordeste, lembrar da indústria têxtil forte em Fortaleza, em Recife e também em Salvador. Lembro você que no interior, em Vitória da Conquista, na Bahia, você também tem a indústria automobilística atuando. Dei um panorama rapidão, mas também é importante entender como ocorreu essa distribuição das indústrias no território brasileiro. Olha aqui, ó. Importante. Ah, lembrando que o café foi aí o bambambam do rolê. Foi ele que financiou a partir do capital excedente das exportações do café. A galera começa a diversificar os seus investimentos e investe na indústria. Onde se dá início? No Vale do Paraíba, que as indústrias se instalam ali. Depois em São Paulo, que foi o marco do desenvolvimento industrial no Brasil. Não pode esquecer dessa discussão aqui. Lembrar também do Vargas, aí da indústria de base, das estatais. Lembrar do JK, que foi o cara que abriu para a entrada das multinacionais. E também lembrar ali do período militar, da ditadura militar, no qual o Brasil também abriu ainda mais para a entrada das grandes multinacionais, a construção das obras faraônicas, dos elefantes brancos que marcou esse período e o nosso grande endividamento por conta dos vastos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Ô, já dei uma aula aqui, hein? Ó, vem aqui. Outro ponto importante, relação da economia brasileira com o mercado global. Então, como o Brasil se relaciona hoje e se relacionou no passado com o Mercosul, com a União Europeia, com o Nafta? E presta atenção, principalmente com a China, que é uma das maiores compradoras de commodities do Brasil, soja e minério de ferro, que são os nossos carro-chefes, aquelas commodities que têm maior valor agregado aí. Olha, tem que lembrar também que a China desacelerou, diminuiu a compra, que foi um dos fatores que levou à crise de 2013. Tá? Então, olha aqui, ó, já falei bastante coisa de um pacote só. Voando, chegamos agora no espaço mundial, onde eu pego a globalização, como aí o bambambam de análises das provas da FUVEST. Eu pego aqui, ó, nova ordem mundial, faço aí nova ordem pra trás, a bipolarização, onde eu tenho Estados Unidos, União Soviética e toda disputa ideológica e armamentista que se deu pós Segunda Guerra Mundial. Entender todo o processo, crise dos mísseis, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, guerra Irã-Iraque, sempre lembrando desses embates, entre aspas, frios entre as duas grandes potências nucleares. Suave? Ó, calma que não acabou não. Chegando pós fim da bipolarização, nós temos aí um mundo unipolar ou multipolar, que na realidade somente os Estados Unidos começam a dar a cartada no cenário global, só que chegando nos anos 2000, aí a dinâmica vai mudando, aparecem outros atores, aparece a China com uma importância no mercado e na geopolítica, a Rússia ressurge das cinzas, também dando cartadas, nós temos a crise da Crimeia, ó, tô falando, você vai anotando aí depois pra pesquisar. A crise da Crimeia, que simboliza muito isso, depois a Guerra da Síria, que simboliza essa maior equilíbrio na ótica geopolítica mundial, pós atentados de 11 de setembro, que aí você vai ter uma outra dinâmica na geopolítica mundial. Por quê? De 11 de setembro pra trás, até o fim da bipolarização, os Estados Unidos nadou no oceano vazio, tranquilão, dava as cartadas, mandava no mundo tudo. Vem cá, papel dos Estados Unidos e da China na economia global. Aqui há uma disputa econômica muito grande. De um lado, Estados Unidos mais protecionista com Donald Trump, e do outro lado, a China voraz por cada vez mais mercado, mais consumo dos seus produtos. Então, presta atenção aqui. A China é importante pro mercado global? Claro, tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, e uma classe média crescente, que consome demais. Por exemplo, o Brasil depende das exportações de commodities pra China. Já os Estados Unidos tem um déficit em relação à China. A China vende mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a China. Há um déficit na balança comercial. Então, o que o Trump quer? Uma troca de ideia pra equilibrar mais isso. O que os chineses querem? Que o mercado se autorregule, né? Que não tenha interferência do Estado na economia. Por isso que o Trump fala de um processo de desglobalização, né? Fechar mais, proteger, gerar emprego internamente, gerar uma classe média internamente, e não depender somente de comércio internacional. A China também tá nesse processo, fortalecendo o seu mercado interno, porque tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, tem muita gente, pra depois dar outros saltos maiores aí na economia mundial. Resumidamente é isso. Tem muita história pra contar dessa relação aqui. Migração e Oriente Médio não tem como não deixar de falar da Guerra da Síria e a saída de grande parte da população para países ali próximos, como a Jordânia e toda aquela caminhada triste dos refugiados em direção à Europa. Isso não terminou, você tem que fazer um resgate histórico, lembrar desde a Primavera Árabe, toda a derrota dos ditadores passando por Líbia, passando por Egito, chegando em Embaixar Al-Assad na Síria. Tem que saber isso. E depois fazer todo o recorte envolvendo Al-Qaeda e Estado Islâmico. Ufa! Oh, muita coisa, né? Venezuela, por conta de ser uma questão das atualidades, você tem que saber também da migração de venezuelanos para o Brasil, para a Colômbia, entender também aí todo o processo que deu o governo de Hugo Chaves e agora o governo de Maduro. Lembrando que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e tem as maiores reservas de petróleo do mundo, também é importante, lá no Rio Orenoco. Estou voando aqui, Meio Ambiente, Cartografia e Planeta Terra. Aqui é o conteúdo mais amplo que você tem que estudar. Quando falamos de Planeta Terra, falamos de geologia, placas tectônicas, movimentos tectônicos, vulcanismo, terremoto. Quando falamos de clima, tipos de clima, características e também massas de ar. Fica ligado que sempre aparecem. Eventos climáticos extremos, como tornado, furacão, também pode aparecer. Vegetação, saber classificar, caracterizar e por que tem esse tipo de vegetação nesse local, porque você tem uma ligação com o clima, tem uma ligação com o solo, sempre aparece também. Relevo, resultante da ação de placas tectônicas e também dos agentes externos que vão modelar o relevo. Aqui é cara de Fulvestre aparecer os mares de morros de Aziz a Bissaber. Estamos falando aí da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Hidrografia, saber características dos rios, processo de sedimentação, processo de erosão também, foz em delta, foz em estuário, conceito de bacia hidrográfica. Tudo isso daqui, principalmente clima, vegetação, relevo e hidrografia, você tem que saber de São Paulo. Presta atenção, particularmente de São Paulo. De onde eu encontro isso, meu Deus? No gabaritagel.com.br, a minha plataforma, você tem aulas exclusivas, é aula-exercício, o aula-exercício, o nosso método de trabalho que dá muito certo. Uma galera já passou na Fulvestre porque acompanha as aulas aqui e porque está lá no gabaritagel. Tudo isso aqui vai estar dentro de mapas, que é a cartografia, interpretação de mapas. Também é importante você estudar, entender, escala, entender os fuso-horário, entender os elementos obrigatórios presentes no mapa, coordenada geográfica e projeção. Impactos socioambientais. Aí eu cito a desertificação, desmatamento, biopirataria. É um leque enorme e é sempre socioambiental porque tudo que você faz no meio ambiente resulta numa problemática para o homem. Velho, ou muita coisa, né? Olha o tanto de coisa. Tem que estudar, velhinho. Vai estudar? Vai. Te garanto que vai ser aprovado se você seguir, pelo menos em geografia, né? Seguir esse bate-papo aqui que eu tive com vocês. É muita coisa? É. Mas se organizando bonitinho, tendo uma plataforma de ensino para te ajudar, ou um cursinho presencial, ou um bom livro didático, ó, é gabaritagel, acerta as questões de geografia, não vai ser problema. E aí vai correr atrás na matemática, na física, na química, na biologia, e aí por aí vai. Bele? Gabaritagel.com.br, minha plataforma. Não é só geografia, é ciências humanas, professores muito legais, dois professores de geografia. Tá vendo como a gente dá importância para a geografia na nossa plataforma? Fora sociologia, filosofia, e é focado na USP, Unesco, Unicamp e no Enem. Tamo junto, pra cima deles, Gabaritagel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho